Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Daniel, capítulo 3, versos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Eu sempre afirmo que o nosso caráter não é feito na crise, ele é só demonstrado. Isso porque nas crises e provações sempre revelamos o melhor e o pior daquilo que existe dentro de nós. Nesses dois versos que lemos acima, percebemos isso de maneira muito clara. Os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abelinego, por serem fiéis a Deus, foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, aquecida sete vezes mais que o normal. Em que momento isso aconteceu? Aconteceu após eles terem sido convocados para um ato de adoração a uma estátua, mas eles permaneceram firmes em suas convicções e não se ajoelharam e como consequência foram levados perante Nabucodonosor e condenados à fornalha. Mas mesmo assim, preferiram obedecer a Deus do que ao rei. E a história diz que Nabucodonosor irado manda aquecer sete vezes mais a fornalha e manda lançar os hebreus dentro dela. A Bíblia diz que a fornalha estava tão quente que os homens que cumpriram a ordem do rei foram mortos só pelo calor. Porém, algo assusta o rei. Ele olha para a fornalha e vê algo diferente, inesperado. Ao invés de três homens atados, ele vê quatro homens andando e circulando dentro da fornalha como se nada estivesse acontecendo. Então o rei manda desligar a fornalha e tirá-los de lá e reconhece o poder de Deus. A grande questão é a seguinte, três homens foram jogados na fornalha e o rei viu quatro. Quem era esse quarto? Era o próprio Jesus com eles. Isso nos ensina uma grande verdade. Quem tem Jesus nunca está sozinho. Nem sempre Deus nos livra das fornalhas, mas Ele nunca nos deixa sozinhos. Entre tantas lindas promessas que encontramos na Bíblia, uma é muito especial para mim. Isaías 41, 10 Hoje você pode estar achando a fornalha quente demais, mas você não está sozinho nessa fornalha. Nunca se esqueça, se Deus nada visse em você, que pudesse glorificar o seu nome, Ele não desperdiçaria tempo em depurar você. Eu já disse isso em outros momentos, Ele não lança em sua fornalha pedras que não tenham valor. Então se você está em meio a uma fornalha, é porque você é precioso para Jesus. E Ele vai cuidar de você, mesmo que essa fornalha esteja aquecida sete vezes mais. Se você crê nisso, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, quantas vezes o inimigo aquece as fornalhas da nossa vida e o Senhor apenas permite, mas com um propósito, para que no momento certo o Senhor revele quem é o Senhor e quão grande é o Senhor e quão grande é o Seu poder. A fornalha que muitas vezes o mundo aquece tem o objetivo de nos destruir. Mas o Senhor é aquele que pode apagar a fornalha. O Senhor é aquele que pode nos fazer caminhar mesmo em meio a fornalha. O Senhor é aquele que nos sustenta, mesmo se estejamos passando por uma fornalha emocional, por uma fornalha conjugal, por uma fornalha profissional, ou por qualquer tipo de fornalha que muitas vezes se levanta e se acende contra nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco, mesmo em meio a uma fornalha aquecida sete vezes mais. Portanto, nesse dia, Pai, nós não sabemos qual fornalha se levantará e se acenderá contra nós, mas o que sabemos é que se estivermos com o Senhor, não estaremos sozinhos. Então, tome a nossa mão, tome a nossa vida e nos abençoe, nos fortaleça, pois é isso que nós mais desejamos, mais suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso! Que Deus extraordinário! Então, não tenha medo das fornalhas hoje. Apenas segure firme nas mãos do Senhor e prossiga. Se você está passando por alguma fornalha, deixe abaixo aí o seu pedido, a sua necessidade e vamos orar por você. e tenha certeza de que o Senhor o sustentará nesse dia. Nos encontraremos, se Deus quiser, em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança!